Jinoquinha O beijo é dois passos pra cada tal Tu me ensina um jeitinho de eu ser o teu namorado Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não saberá essa logia Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não saberá essa logia Caiteiro, segura o pole, não deixa o baile parar Quanto mais a gaita chora, mais eu gosto de dançar O balanço fica bom enquanto está noitecendo Jinoquinha no rosa e embora, tô te amando e te querendo Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não saberá essa logia Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não saberá essa logia Ei, ai, 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 não saberá essa logia Jinoquinha no rosa e não saberá essa logia Jinoquinha no rosa e não saberá essa logia Onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar hoje Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar hoje Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar hoje Ai, 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 onde é que já se viu? Ai, 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 não sabe dançar hoje Ai, 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 ai